O balanço da Operação Carnaval mostra que o feriado registrou mais voos e menos atrasos nos aeroportos brasileiros. Em comparação ao mesmo período do ano passado, as decolagens aumentaram em 6% e os atrasos diminuíram 42%. Os sete terminais monitorados pela Operação Carnaval 2015 da ANAC foram Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com Gonhas e Guarulhos, em São Paulo, e os aeroportos de Brasília, Salvador e Recife. Juntos, esses aeroportos concentraram 72% do movimento durante o período. De 12 a 23 de fevereiro, foram 841 decolagens a mais, na comparação com o período de 2014, um aumento de 6%. Durante o Carnaval, aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram 137 decolagens a mais que no mesmo período do ano passado. O que representa um aumento de 9%. Foi o segundo maior crescimento entre todos os terminais do Brasil, atrás apenas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que registrou um aumento de 13% nas decolagens. Mesmo com o aumento de viagens em relação a 2014, houve diminuição em 42% no índice de voos atrasados, que é quando a decolagem demora mais de 30 minutos. Em 2014, o índice foi de 11% e, neste ano, ficou em 6% nos terminais da operação. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, o bom desempenho dos aeroportos durante o período foi resultado do trabalho integrado entre os órgãos públicos, companhias aéreas e empresas que operam os terminais. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, o bom desempenho dos aeroportos, companhias aéreas e empresas que operam os aeroportos durante o período do ano passado.